Música Meu irmão, tô dentro do cemitério nessa porra Mar no cu, já tô bolado Aqui não tem academia Não tem porra nenhuma pra poder malhar Tô falando baixo assim, porque eu tô dentro do cemitério E eu tenho que respeitar quem é morto Senão daqui a pouco o Chico Xavier aparece por aqui Fudeu, malandro Chico é foda Que bom Oxi, oxi Porra, na conta, parceiro Na conta Se tivesse duas catatumbas dessas dentro da academia Porra, eu ia fazer esse exercício todos os dias Olha o Gustavo Lima aí Nada no carb up do Ramon de refeição lixo Nada O máximo era um cu que ele dava Um cu Ele que dava Ele que dava Ou ele falava assim, pode comer um cu Aí a gente tinha uma caixinha de cubo lá Que eu já tinha comprado antes Esses cubos Normais mesmo É, então Aí o cubo era desse tamanhozinho assim Era pequenininho E eu falei pro Ramon Ramon, tira uma foto dele em cima da sua mão Pra mandar pro Chris Aí na hora que ele tirou ele falou Esse daí você pode comer três Tipo, a cada duas refeições O Ramon comia um cubo Vem, vem Vem Solta ele aí Não fez nada Não é ladrão Não sei o que E aí o Daniele entrou no carro E aí Acabamos o ânimo E o Daniele foi treinar E a gente rachando o mico na academia As aventuras do Daniele Então Se você tem história Iniciei cada um Não, cara Daniele O Calil O Calil Jorge Se você tem Calil O Calil Vocês tem uma ideia de quem é o Calil O Calil O seu tio conheceu o Calil também O Calil foi morar na Austrália Eu tenho 12 anos de Jiu Jitsu Nunca briguei Três jogos de futebol Briguei nos três Sério? Pô, tem cara que eu não falo até hoje com as Jiu Jitsu Ele veio entrar num carrinho em mim Só que o pé dele Veio no meu joelho Caramba E assim Naquele momento Em questão de segundos Eu falei Caralho Ele queria que eu fizesse uma lesão De ligamento colateral lateral Mais menisco medial Mais rompimento do meu LCA E talvez o meu ligamento posterior Eu ia ter que operar Eu ia ter que ficar Seis meses Pra cicatrizar Eu ia demorar Um tempão pra retrainar Minha perna ia afinar Eu pensei isso em tipo 0,2 segundos Ave Maria Quando você pensa em 0,2 segundos Você vai de 0 a 100 Mas numa velocidade Que ele terminou o carrinho Olhou pra cima Do jeito que ele olhou pra cima E a minha mão desceu pra baixo Vlau Veio gente de tudo que é lado É que você é um imbecil Caralho Eu? Eu? O miserável É um miserável Mas nunca mais acho que esse desgraçado Entrou de coisa Pelo menos ele não enxerga mais o olho Ele não faz dieta Ele come pão Com manteiga Toma um todinho Não sei o que Um salgado E etc e tal Ele não é referência Por que? Porque ele é uma aberração Moleque é excepcional Nasceu assim Porra É o dom The gift Colocaria a genética dele Com o filme Genética dele Com o Flex Wheeler Ele é uma das melhores genéticas Da história Do fisiculturismo Não existe Muitas pessoas Como ele Reconhecem esse ambiente Aqui Alguém se pendurou Nesse negócio aqui Alguém quase quebrou Coeta dela Isso aí é cano de bosta Então beleza Tá aqui ó Pra tu parar de ser frango Emagrecer lá assim ó Ninguém vai te dar moral Toma Um pote de Whey Protein Pra tu bater tuas proteínas Uma creatina Pra dar um pump No músculo E um termogênico Pra dar Aquele Agora vem Os Venenon Acabem O Durasteton Um blend Tembolone Esse aqui Pra ficar a cavalo E um Masteron Só pelo nome Tu sabe que é bom Tá pesado aqui Parque Ai Venom É mano Que um raio Cai na minha cabeça Se eu não for ficar fixo Nesse ano Esse aqui É o meu ano De dedicação Ixi Ixi Calabreiro Enquanto você não chegou No limite natural E você vai detectando Seus músculos fracos É o melhor momento Para você focar O músculo fraco Leandrão Como é que eu sei O músculo fraco Eu tenho que tratar Sua costura E é um caminho Mas você pode procurar Aquele fisiculturista Da academia Chamar ele Para ir no banheiro Baixar a calça Mostra teu posterior Para ele Ele vai olhar E vai falar É O posterior de coxa Em relação ao quadrispes